Do vinho não entrar nesse projeto Super Simples, o que aconteceu? Bom, da mesma forma que você ficou chateado, nós também, ou seja, estamos trabalhando, tentamos trabalhar com o apoio dos políticos, mas infelizmente o vinho, por ser considerado uma bebida alcoólica, ficou fora do Super Simples. Foi aprovado por unanimidade na Câmara, mas infelizmente não chegou à etapa final. Foi a presidência que vetou. Exatamente, então, por quê? Porque exatamente eu vim aqui no Brasil ainda, infelizmente, diferente do que a grande parte dos países do mundo que o vinho é considerado um alimento e não uma bebida alcoólica, aqui é uma bebida alcoólica, então nós temos que trabalhar mais ainda, estamos, continuamos trabalhando, tentando convencer aqueles que estão envolvidos nesse processo para realmente nós tirarmos o vinho lá da seção de bebidas alcoólicas e podermos incluir ele no Simples. Mas Odisseu foi lobby de quem na presidência se no legislativo tinha sido aprovado? Isso foi localizado? Não sei, isso não conseguimos identificar ainda, mas não tivemos sucesso, ou seja, não podemos desistir. Nós, por parte de Bravin, estamos batalhando, estamos tentando de todas as formas, aqui em Brasília, a gente está aqui praticamente uma vez por semana para tentar reverter essa situação e colocar o vinho no Simples. Primeiro, a gente bem sabe de que a grande parte do setor vitivinico é composta por pequenas empresas e que tem o maior, o nosso governo, as políticas do MDA, enfim, grande parte do governo são para incentivar a produção familiar, a produção em pequena escala. Pô, o vinho é isso? Então tem políticas, às vezes, que não atendem a própria política do governo. Então, muitas vezes, é difícil até de explicar, é difícil de entender o que que acontece, porque na hora que poderia beneficiar, a gente é tolpeado com a não aceitação do vinho no Simples. Uma pena. Bom, vamos continuar brigando. Com certeza. Obrigado. Valeu. Obrigado.